Em 1974, durante uma coletiva de imprensa, perguntado sobre o artista contemporâneo de que ele mais gostava, George Harrison respondeu, Smokey Robinson. Eu gosto loucamente de Smokey Robinson. No ano seguinte, em outra entrevista, Harrison disse, eu sou um grande fã de Smokey Robinson, simplesmente porque, musicalmente, ele é tão doce, ele faz você se sentir tão bem, ele faz com que eu me sinta bem. Enquanto muita música que eu escuto, que é música popular, me deixa tenso. George, aliás, até escreveu uma música em homenagem a seu ídolo, chamada Pure Smokey, que ele lançou em um álbum de 1976, chamado 33 and a Half. Mas estamos aqui para ouvir versões dos Beatles. Então, agora é a vez de Smokey Robinson e The Miracles com And I Love Her. And I Love Her. Oh, she gives me everything I had to end and leave. Oh, the kiss my lover brings, oh, the kiss my lover brings, oh, the kiss my lover brings, oh, she brings to me. And I Love Her. Oh, a love like us, would never die. A admiração por Robinson não se limitava a George Harrison. Muitos dizem que o estilo de harmonização vocal dos Beatles foi aprendido diretamente dos Miracles. Em uma entrevista para a revista Rolling Stone, Paul McCartney disse que Smokey era como um deus aos nossos olhos. No mesmo artigo, a revista afirma que essa divina presença de Smokey pode ser percebida no álbum With The Beatles, que traz um cover da banda para You Really Gotta Hold On Me, canção dos Miracles. E traz ainda canções de John Lennon, como Not A Second Time, que o próprio Lennon afirmou ser ele tentando soar como Smokey Robinson. Como Smokey foi um dos construtores do chamado Som da Motown, vamos ouvir outro grupo representante da gravadora de Detroit, The Four Tops, com Michelle, e um outro show de harmonização. Michelle, Mabel, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, 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 Noël, são demais que voemUT trepionosa, trepionosa. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know That you'll understand My Michelle My Belle These are words that go together well My Michelle I need you, I need you, I need you I need to make you see Just what you mean to me Until I do I'm hoping you will know What I mean My Michelle I want you, I want you, I want you I think you know by now Girl, I'll get to you somehow Until I do I'm telling you So you'll understand And my Michelle My Belle So I know I'll get it I'll get it I'll get it